Música CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM Notícias informa Bomba da Marinha dos Estados Unidos explode no meio do oceano Causa um raro terremoto na Flórida A Marinha dos Estados Unidos divulgou um vídeo surpreendente Mostrando o momento em que uma bomba explode no meio do oceano Provocando um terremoto a 160 km de distância As imagens mostram a explosão da bomba de 40 mil libras Em testes de colisão de navios Onde os efeitos de tal dispositivo são testados em navios da Marinha A explosão desencadeou um terremoto de magnitude 3.9 A cerca de 160 km de Daytona Beach, Flórida Um fenômeno que não é incomum durante esses testes A explosão experimental que ocorreu na sexta-feira Também não é incomum A explosão ocorreu debaixo d'água Com um navio da Marinha acima da água Os testes mostraram a resistência do navio às bombas E sua eficácia na batalha 9, 8, 7, 8, 4, 3, 2, 1, 2 E wedi com o tempo ele Ficou com o tempo ele Ficou com o tempo ele A explosão de cavalo É a explosão que foi O tempo ele A explosão de cavalo Com um navio ava A explosão de cavalo Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.